Olá, meu nome é Sabrina Tolfo, eu sou aluna da pós-graduação em computação aplicada do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete, e vim apresentar um trabalho sobre modelos de qualidade de software. Ao decorrer deste trabalho, irei abordar os seguintes tópicos, uma introdução sobre a qualidade de software e depois modelos de padrões de qualidade de software mais conhecidos como o MPS-BR, CMMI, MPT-BR, o ISO-IEC 9001-2008, ISO-IEC 15504 e algumas conclusões. Bom, só para introduzir vocês no assunto, qual é o objetivo da qualidade se referindo em teste de software? A busca pela excelência e melhoria contínua dos processos, ela tem se tornado cada vez mais uma necessidade essencial para empresas de diversas áreas que desejam se manter competitivas no mercado global. Então, diversos modelos e normas de referência foram desenvolvidas para orientar essas empresas, essas organizações, na implementação de boas práticas de gestão de qualidade, especialmente no setor que a gente trabalha, que é de tecnologia e desenvolvimento de software. Bom, então, este trabalho, ele apresenta uma análise dos principais modelos e normas adotados no Brasil e no mundo, né, que foram aqueles que eu abordei ali no sumário, que é o MPS-BR, CMMI, MPT-BR, ISO 9001-2008 e ISO 15504. Eu vou apresentar uma análise comparativa desses modelos e normas destacando algumas características, aplicações, benefícios e também alguns desafios envolvidos na implementação dessas normas. Então, inicialmente vamos falar sobre o MPS-BR. O que ele é? Ele é um software de melhoria de processos do software brasileiro, é um modelo de referência desenvolvido em 2003 pela Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, Softex. Ele foi criado como uma alternativa um pouco mais econômica e adaptada às pequenas e médias empresas, em comparação com modelos internacionais, como o CMMI, que é um modelo que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Embora essa norma tenha sido inspirada no CMMI, ele é considerado uma alternativa um pouco mais flexível e acessível para a realidade brasileira. Ele oferece uma opção viável e eficaz, sem comprometer a qualidade. O MPS-BR é organizado em sete níveis de maturidade. Cada nível descreve uma evolução da capacidade da organização em gerenciar e entregar software com qualidade. Essa estrutura modular, ela permite que empresas possam adotar o modelo gradualmente, ajustando-se de acordo com os seus recursos e necessidades. Então, ele começa no... Vamos considerar aqui uma pirâmide, né? Na parte mais baixa da pirâmide, é a fase G, que é parcialmente gerenciado. Depois ele vai para a fase F gerenciado, o E parcialmente definido, o D largamente definido, o C definido, o B gerenciado quantitativamente e o A em otimização. Então, quais os benefícios, né? A gente vai comparar o MPS-BR com o CMMI, porque ele já advém dessa norma, né? Ele foi inspirado nessa norma, então por isso a gente vai fazer algumas comparações. Qual o benefício do MPS-BR? Ele tem um custo um pouco menor, então ele é mais acessível, né? Ele tem um maior controle dos processos, uma melhoria da qualidade do produto final e um diferencial competitivo em licitações públicas e exportações. Em comparação com o CMMI, o CMMI, ele tem um custo mais elevado e uma complexidade um pouco maior. Então, isso se torna menos viável para empresas de pequeno e médio porte. E o MPS-BR, ele oferece uma flexibilidade e eficácia sem perder a qualidade. Claro que vai depender de cada empresa analisar qual norma se enquadra melhor para o seu cenário, né? Agora vamos falar sobre o CMMI. O CMMI, ele é Compatibility Maturity Model Integration. Ele foi um modelo desenvolvido pelo Software Engineering Institute, SEI, da Carnegie Mellon. Ele foi focado em melhorar processos organizacionais e promover excelência no desenvolvimento de software e serviços. Ele é amplamente utilizado para aumentar a capacidade de entregar produtos e serviços de alta qualidade. Ele também tem os níveis de maturidade, como é chamado, né? Ele é organizado em cinco níveis de maturidade, sendo que cada nível define o grau de competência e eficiência da organização em gerenciar processos e projetos. Os níveis de maturidade são uma progressão que reflete a evolução das práticas de uma organização, que vão desde o nível 1 inicial até o nível 5 otimizado. Aqui no próximo slide eu vou falar um pouquinho mais acerca. Então, sobre os níveis de maturidade. O nível 1 é o nível inicial. São processos que são, essa fase, ela é caracterizada por processos imprevisíveis, pouco controlados e reativos. No nível 2, ele já é chamado de processo gerenciado. São processos que já são planejados e acompanhados para projetos específicos, né? E ainda tem alguns controladores que são reativos. No nível 3, é chamado de nível definido. São processos bem definidos e padronizados como um todo na organização. No nível 4, é o processo medido, a fase medida. A organização utiliza métricas para monitorar a eficiência dos processos. E por último, no nível mais alto dessa escala, o nível 5, que é o otimizado. Então, a organização busca constantemente a melhoria dos processos através da inovação e aprendizado contínuo. Então, seria a fase mais alta da escala. Então, quais são os benefícios e desafios dessa norma? Os benefícios são o aumento da eficiência operacional, redução de riscos e melhoria na qualidade dos produtos, uma maior competitividade e participação em licitações internacionais, por ser uma norma internacional. E tem como desafio um custo muito elevado, e ele necessita de uma necessidade, de uma mudança cultural muito grande, né? E um comprometimento da alta gestão e treinamento especializado para equipes, né? Então, toda equipe, ela tem que estar muito comprometida para atingir as especificações dessas normas, né? Agora vamos falar sobre os domínios de aplicação da versão 3.0 do CMMI. Ela organiza as melhores práticas para diferentes áreas dentro da atuação das empresas, né? Primeiro, a gente tem o desenvolvimento de produtos e serviços, o DEV, que se concentra em garantir que os produtos e serviços sejam entregues com qualidade e agreguem valor para o cliente. Depois, temos o gerenciamento de serviços, SVC, que cobra a prestação de serviços, garantindo a eficiência no atendimento e cumprimento de prazos. Já o gerenciamento de dados, o DATA, é um domínio crucial para a governança e segurança das informações, promovendo boas práticas no armazenamento e uso de dados. Também temos os domínios de segurança e proteção, SEC e SAF. SEC é voltado para a segurança cibernética e SAF para a proteção física e segurança do ambiente. Por fim, o trabalho virtual, VRT, se torna cada vez mais relevante, pois aborda as melhores práticas para gerenciar equipes remotas e ambientes híbridos, assegurando a produtividade e alinhamento entre todos os membros. Agora vamos falar do MPT-BR. Ele é um modelo voltado para a gestão de processos organizacionais e melhoria contínua da produtividade no setor de TI. Foi inspirado no MPS-BR, mas ele tem um foco mais amplo, abrangendo empresas de software e serviços de TI. tem como objetivo padronizar e automatizar processos, eliminando ineficiências e reduzindo custos. Primeiramente, o modelo inclui a definição clara de processos, papéis e responsabilidades, garantindo que cada colaborador saiba exatamente o que fazer. Além disso, o MPS-BR introduz mecanismos de controle e monitoramento contínuos, o que permite acompanhar o desempenho das atividades, identificar rapidamente quaisquer falhas e ineficiências. Estudos de caso mostram que empresas que implementaram o MPT-BR relataram uma melhora significativa na alocação de recursos de uma redução de trabalho, o que resultou em processos mais enxutos e eficazes. Por fim, o modelo é amplamente aplicado em setores que lidam com atividades repetitivas, como suporte técnico, serviços de TI, call centers e entre outros. Nesses contextos, a padronização e eficiência operacional são essenciais para garantir a qualidade e a competitividade no mercado. Ele tem alguns benefícios, como o aumento da eficiência operacional, como eu comentei mais atrás, a redução de custos e melhoria contínua dos processos e fazendo uma comparativa com o MPT-BR, o MPT-BR é mais abrangente e aplicado em processos organizacionais mais amplos, mais genéricos. Ideal para empresas que combinam software com serviços. Tem como desafio uma resistência, como já comentado em outros modelos também, a mudança e necessidade de capacitação dos colaboradores. Agora, falando sobre a ISO-IEC 9001-2008, ela é uma norma internacional focada na gestão da qualidade criada pela ISO. Estabelece requisitos para sistema de gestão de qualidade, SGQ, com o objetivo de garantir a satisfação do cliente por meio de entregas consistentes. Ela é amplamente adotada em diversos setores, incluindo tecnologia e desenvolvimento de software. Tem como benefício maior controle e padronização de processos internos. Então, aqui temos os princípios da ISO-IEC 9001-2008. Primeiro, foco no cliente. Então, ele tem esse foco em satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes. Dois, liderança. Ele tem um comprometimento com alta gestão e qualidade. Três, envolvimento das pessoas. Então, ele exige uma participação ativa dos colaboradores. Quatro, abordagem por processos. Gerenciamento de atividades interrelacionadas. É isso aqui que se refere. Próximo, abordagem sistêmica. Ele se refere à integração de processos organizacionais. Melhoria contínua. Uma busca constante por melhorias. Decisões baseadas em evidências. Uso de dados para orientar as decisões. Então, indicadores e dados que vão facilitar nas decisões. E relacionamento com fornecedores, por último. São parcerias estratégicas que vão garantir a qualidade em todos os serviços. Implementações e benefícios. Então, para implementar essa certificação, tem exigências muito grandes com documentação de processos, auditorias internas e controles de não conformidade. E ações corretivas para uma melhoria contínua. Qual é o impacto nas empresas? Ele impacta no aumento da eficiência operacional e melhoria na qualidade. Satisfação dos clientes e maior competitividade em mercados internacionais. E como que é a adaptação no setor de software? Empresas de TI adotam a norma para reduzir falhas e alinhar expectativas dos clientes. Agora, estamos entrando na nossa última norma, né? Que é a ISO IEC 15504. Ela é uma norma internacional também para avaliação e melhoria da contínua dos processos. Focada já em desenvolvimento de software e serviços e tem como objetivo avaliar e aprimorar a capacidade organizacional e a qualidade das entregas. É composto por um conjunto de práticas e processos aplicados para garantir a eficiência e a qualidade. Aqui, nesse, ele já se refere em níveis de capacidade, mas também podem ser níveis de maturidade, né? E ela está organizada em níveis de 0 a 5, aqui nesse caso, que avaliam o quão bem os processos estão sendo executados dentro de uma organização. Cada processo é avaliado por meio de indicadores de desempenho, fornecendo uma visão quantitativa da capacidade organizacional e permitindo a comparação entre diferentes áreas e unidades de negócios. Só voltando aqui, para falar um pouquinho mais sobre as fases, né? A 0 seria a fase incompleta, A 1 seria a fase de executado, 2 gerenciado, 3 estabelecido, 4 previsível e 5 em otimização. Benefícios e integrações. Então, tem como benefício aumento da eficiência operacional e controle dos processos, melhoria na gestão de riscos e na previsibilidade das entregas e competitividade global. Ele tem uma certificação exigida em contratos internacionais e ele facilita a integração com CMMI e ISO 9001. Então, quais as algumas conclusões aqui sobre o nosso trabalho apresentado aqui? O MPS-BR, ele é uma alternativa viável, né? Para empresas brasileiras de pequeno e médio porte e ele tem foco na melhoria de processos de software e competitividade no mercado. Já o CMMI, ele é um modelo mais global para maturidade e excelência da organizacional. Ele apresenta um custo mais elevado e complexidade que exigem planejamento cuidadoso. O MPT-BR, ele é uma padronização e gestão de processos de trabalho, especialmente para setores de serviços. Então, ele já é mais focado em serviços. Já a ISO 9001-2008, é útil para a padronização de processos e satisfação do cliente. E a ISO IEC 15504, é focada em avaliação e otimização da capacidade organizacional. Então, esses, todos esses modelos aqui comentados, né? E normas, eles proporcionam uma base sólida para qualidade, eficiência e competitividade. A escolha e a implementação devem considerar as necessidades e maturidade de cada organização, promovendo um crescimento sustentável. Então, antes de decidir qual norma adotar, é importante avaliar em qual cenário essa empresa melhor se encaixa, né? Qual cenário, qual situação, para que tipo, qual é o foco, né? E o que se deseja obter com essas normas para tomar uma decisão de qual escolher aí para a sua empresa. Muito obrigada pela atenção de todos.